Tem 17 processos, 48.500, 38.03.2001, 5.7. Traceré-se a favor das usinas siderúrgicas de Minas Gerais, S.A., da autorização referente à usina termoelétrica COZIPA, otorgada pela resolução ANEL 199 de 2002, localizada no município de Cubatão, no estado de São Paulo, bem como o enquadramento da usina como cogeração qualificada e estabelecimento do percentual de redução das tarifas de uso do sistema de distribuição e de transmissão. O relato é o doutor Romero Donizete Fofino. Em 9 de janeiro de 2002, a COZIPA foi autorizada a estabelecer-se como autoprodutor de energia elétrica mediante a exploração da central geradora termoelétrica COZIPA, com potência instalada de 27.000 kW, localizada no município de Cubatão, no estado de São Paulo. Em 2009, foi finalizado o processo que resultou na incorporação da COZIPA pela empresa Uzi Minas. Em 13 de outubro de 2011, a Uzi Minas solicitou a transferência da titularidade da UTE, complementando a documentação necessária em 21 de dezembro de 2011. Em 18 de novembro de 2011, a empresa solicitou o enquadramento da UTE COZIPA como cogeração qualificada, bem como a redução nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. Por meio de nota técnica, de 23 de janeiro de 2012, a SCG fez a análise do assunto e opinou favoravelmente pelo atendimento dos pleitos apresentados. Na minuto de resolução, finalizado e chancelado pela Procuradoria-Geral, é o relator. Procuradoria. Presidente, proposta em contrarrespaldo no artigo 4, inciso 11 do decreto 2335 de 97 e considerando a instrução processual, na visão da Procuradoria não há óbice jurídico ao acolhimento do pleito. Conforme consta da análise da SCG, todos os documentos necessários para a transferência da UTE COZIPA foram apresentados pela UZIMINAS, empresa que incorporou a então detentora da autorização para a exploração da usina e estão em conformidade com a resolução 390-2009. A SCG também comprovou o atendimento aos requisitos de racionalidade energética da usina, podendo esta ser enquadrada como cogeração qualificada e assim fazer jus à redução na TUSTE e na TUSD, incidindo na produção e no consumo da energia comercializada pelo aproveitamento, quer dizer, autoprodutor. Considerando que o enquadramento como cogeração qualificada depende da transferência, da autógrafo, uma vez que o CNPJ da COZIPA encontra-se baixado, ela foi incorporada pelo UZIMINAS, entendo conveniente, por motivo de economia processual, que essa qualificação ocorra por meio da resolução autorizativa da diretoria, apesar de tal decisão poder ser realizada por meio de despacho da SCG, que é uma competência delegada. Finalmente, a SCG realizou consultas sobre o histórico tanto da empresa autorgada como da sucessora da autorgada, não tendo sido identificado qualquer inadimprensa. Então, diante do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela missão de resolução autorizativa na forma da minuta que visa transferir da COZIPA para a USIMINAS a autorização referente à UTEA COZIPA com potência de 27 mil quilowatts, otorgado por meio da resolução autorizativa 199-2002. Também, enquadrar a UTEA COZIPA como cogeração qualificada e estabelecer o percentual de redução de 50% nas tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição. É o voto. Ok, em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. E a instituição, então, decidiu para a missão de resolução que, para transferir da COZIPA para a USIMINAS a autorização referente à UTEA COZIPA com potência de 27 mil quilowatts, otorgado por meio da resolução autorizativa 199-2002, enquadrar a UTEA COZIPA como cogeração qualificada e estabelecer o percentual de redução de 50% das tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição.